Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui, como vocês viram no título, eu vou gravar a tag Você tem esse livro? E eu vou deixar aqui na descrição o link original do vídeo e também o link de quem traduziu o vídeo, que nesse caso foi a Beatriz Paludeto. Então, depois desse vídeo, se vocês quiserem ir lá conferir, os links vão estar todos aqui na descrição. E se você vai continuar assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembrando que se você for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o meu link, que assim você vai estar me ajudando bastante. Todos os livros que eu mencionar aqui, que tiverem, obviamente, na Amazon, eu vou deixar o link na descrição. E é claro, me siga também no Instagram e no Twitter, que eu estou sempre postando novidades e conteúdos extras por lá. E se você é novo aqui no canal, eu tenho um talk show que se chama Samanta Bellet Show, que acontece todos os sábados, às 17 horas, ao vivo. Os episódios anteriores estão todos salvos aqui, eu vou deixar a playlist para vocês irem lá conferir. É um talk show onde eu faço entrevistas e brincadeiras com pessoas do meio literário. Mas é isso, recados dados, vamos agora responder a tag. Gente, são 20 perguntas, então eu não vou ficar falando muito sobre cada um desses livros, senão o vídeo vai ficar enorme. Então vamos começar. A primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Eu tenho alguns livros infantis até da época em que eu era criança mesmo, mas eu peguei um livro mais atual, vamos assim dizer, que é o Gilmande, que foi publicado pela Darkside, pelo selo Caveirinha. O livro é do Chris Van Alsberg e, claro, que foi através desse livro que surgiu o filme Gilmande. Então ele é um livro infantil, ele é bem, bem fininho. E ele é um livro ilustrado, super fofo. Vocês podem ver que, meu Deus, ele é enorme. E que, que ele tem as ilustrações de um lado e o texto do outro, né? E é uma fonte bem grande. Enfim, gente, é um livro muito lindo e eu não li ainda. Shame on me, né? É um livro desse tamanho e eu amo Gilmande e não li. Eu não sei porquê, mas enfim, ignora. Pergunta número 2. Você tem um livro que não entendeu? Gente, meu Deus, eu vou passar vergonha nesse vídeo. Aconteceu que, quando eu fui ler O Sorriso da Hiena, do Gustavo Avila, e assim, eu digo com propriedade que ele é um dos livros preferidos da minha vida. Se você ainda não leu, leia. Ele tá no Kingdom Unlimited, aproveitem. E assim, eu tava muito envolvida na história e eu tava com uma certeza na minha cabeça de que o final seria de uma forma. Mas eu tava tão certa que chegou no final e eu não entendi e eu achei que eu tava certa. Deu pra entender? E aí, quando eu fui pegar o autógrafo do autor, eu falei sobre o final. E aí, ele falou, Samanta... Na verdade, não foi ele. Os meus amigos que estavam juntos, todo mundo meio que parou e falou, O quê? Querida, amada, o final não foi esse. Gente, sério, eu criei um final na minha cabeça. Eu nunca fiz isso. Eu não sei o que aconteceu com esse livro aqui. Não é um livro difícil de entender. Não é difícil entender o final. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Então, eu já superei isso. O Gustavo também já superou. Hoje nós somos grandes colegas. E, gente, sério, eu não sei o que aconteceu comigo mesmo. Mas assim, leiam, é maravilhoso. E é ridículo o que eu fiz. É muito ridículo. Mas acontece. Próxima pergunta. Você tem um livro baseado numa história fictícia? E aí, a Kirsten White, ela adora fazer livros baseados em outras histórias. E eu peguei aqui pra vocês A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, Nessa edição linda da Plataforma 21. É um livro que eu amei muito ler. E aqui vai contar, na verdade, a visão, como se fosse a visão da Elizabeth Frankenstein, Que, no romance da Mary Shelley, é a noiva do Victor Frankenstein. Então, assim, se você já leu Frankenstein, leia A Sombria Queda. Se você ainda não leu, leia os dois. Que são livros maravilhosos. Sério, é muito, muito, muito interessante ter a visão dela, da história. E a Kristen White, geralmente, escreve muito bem, né? Então, sério, apaixonei por esse livro. A quarta pergunta é, você tem uma série que não finalizou? Eu tenho. Instrumentos Mortais. Gente, eu não lembro se eu li até o segundo, ou se eu li até o terceiro dessa série. E eu tenho outros livros da Cassandra Clare que eu nunca li. E eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Porque na época eu saí desesperada, igual uma louca, Pra comprar os livros que tinham... Esse aqui já quase nem aparece. Que tinham esse efeito holográfico. Porque tava começando a se esgotar. Então, assim, eu corri todas as livrarias da grande Florianópolis. Eu tô falando sério, gente. E tem bastante. Pra fechar a minha coleção de Instrumentos Mortais holográfico. E até hoje eu não li a série completa. Hum... Como eu falei, eu só tô passando vergonha nesse vídeo. Me deixa aqui na descrição se vocês acham que vale a pena eu continuar. Na verdade, eu teria que recomeçar, né? Porque eu já não lembro de mais nada. Pergunta número 5. Você tem um livro esgotado? E aí eu não sei se pode ser uma edição esgotada ou tem que ser um livro esgotado. Então, assim, pra uma edição esgotada, eu peguei a Terra das Sombras, né? A mediadora, da série A Mediadora, da Maggie Cabot. Que também foi outra série que eu não finalizei. Mas foi muito importante na minha adolescência. E essa edição aqui não existe mais. Porém, se tiver que ser um livro, aí entre na questão dos meus livros de infância. Porque eu realmente não sei se eu tenho algum livro que não exista mais. E aí eu peguei aqui o Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Que eu já mostrei, né? Em outro vídeo sobre os 10 livros que marcaram a minha vida. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, dê uma olhadinha lá. Esses dois livros estão presentes nesse vídeo. Enfim, então se puder ser uma edição que não existe mais, é esse aqui. Se for um livro que não existe mais, já acredito que este aqui sirva. Número 6. Você tem um livro em edição de bolso? Gente, eu procurei, procurei. E aí, de repente, achei esta aqui. Que é do Mário Quintana. Que é Rua dos Cataventos e outros poemas. Eu não lembro em que momento da minha vida eu comprei este livro. Mas, enfim. Edição de bolso, da LPM. E é isso. Eu não tenho muito o que falar. Porque se eu li já faz muito tempo, eu não lembro de nada. Não lembro nem se eu li. Então, muito menos do que se trata este poema. Sete. Você tem um livro escrito por um autor usando o pseudônimo? E sim, eu tenho aquele que não deve ser mencionado. Daquela autora que a gente não menciona mais, né? Que criou Harry Potter. Mas, eu peguei aqui um livro incrível. Que é O Homem de Areia. Do Lars Kepler. Que, na verdade, é o pseudônimo do casal sueco, Alexandra e Alexander Andodril. Não sei falar o nome, como vocês puderam perceber. E esse livro é maravilhoso. Na verdade, o detetive desse livro aparece em outros livros. Que também foram escritos por esse casal. Que eu tenho dois deles também. Que é O Hipnotista e O Pesadelo. Sério, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Você não precisa ter lido os outros livros. Você pode ler ele de forma independente. E foi um dos melhores thrillers da minha vida, com certeza. Número 8. Você tem um livro ilustrado? Bom, eu já apresentei aqui pra vocês alguns, né? Mas a intenção é a gente não repetir os livros. Então, eu peguei essa edição linda da Dark Side, de Alice. E essa edição é ilustrada pela Mika Takahashi. As ilustrações são realmente muito, muito, muito lindas. E, enfim, gente. Sou apaixonada por essa edição. Número 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Essa aqui é uma outra coisa engraçadinha. Porque eu fiquei vendo e vendo a minha estante. E, realmente, não tinha encontrado nada. Até que eu lembrei que esse ano eu participei, né? Enquanto a pandemia não tinha cheio aqui no Brasil ainda. De um encontro de época, da Ralequim. E eu ganhei este livro aqui. Paixões Destemidas, da Anne West. Autora best-seller do USA Today. Então, gente. Este livro eu nunca tinha ouvido falar antes. Vou ler. Com certeza não vou ler. Poderia doar? Poderia. Só que quando eu fui abrir o livro, olha o que aconteceu. As páginas descolaram. Então, não sei direito o que fazer, né? Mas é isso. Nunca ouviu falar do livro. Nunca ouviu falar dessa autora. Então, acho que se encaixa aqui na pergunta. Número 10. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? E aí, né? Eu adoro uma adaptação. Eu tenho alguns livros. Um deles é este aqui, que é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu amo essa autora. E eu amo, né? Também a série da HBO, estrelada pela Nicole Kidman, pela Obispo Witterpoon, pela menina de A Culpa é das Estrelas. Eu sempre esqueço o nome dela. Mas, sério. Tanto o livro quanto a série são maravilhosos. Então, fica a dica pra vocês, caso vocês ainda não tenham conferido nenhum dos dois. Próxima pergunta. Essa aqui eu vou ler porque é maior. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Uma celebridade, atleta, político, personalidade de TV? Então, eu escolhi aqui pra falar o Não Sou Uma Dessas, da Lena Dunham. Porque, primeiramente, eu conheci ela por causa do seriado Girls, que eu adoro. E eu nunca li esse livro. Mas todo mundo diz que é um livro bom. Pretendo ler um dia. E a Lena tá aqui, né? Na Contra com a capa, caso vocês não saibam quem ela é. E não sei se tá dando pra ver no vídeo. Mas, eu ganhei ele de Amigo Secreto uma vez, porque eu tinha pedido ele. E nunca li. Número 12. Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho. E não são livros como HQs. Na verdade, gente, eu queria deixar claro que... Eu já vi muita gente responder essa tag só com livros. E falar de HQ só quando é solicitado. Eu não farei isso, tá? Como o meu conteúdo é sobre livros, sobre quadrinhos. Eu vou trazer quadrinhos aqui na hora que eu quiser. Só pra ficar claro mesmo. Então, eu escolhi Mônica Lições. Que da trilogia da Graphic MSP, da turma da Mônica, é a minha preferida. E ela tá assinada, tá autografada pelo Vitor Cafage. Ele desenhou a Magali super fofa aqui pra mim. Então, infelizmente a Lu Cafage não tava no evento, né? Que o Vitor estava, que foi a CC Floripa. Então, eu não consegui pegar o autógrafo dela. E eu tenho outras HQs e outra Graphic MSP. Que é muito especial pra mim. E é assinada também, mas eu guardei ela pra uma outra categoria. E se você ainda não consome Graphic MSP, tá na hora de fazer isso. E aproveita pra ativar o sininho aqui do canal. Porque futuramente, mais que tardar, no mês que vem, farei um vídeo falando só sobre as Graphics MSP. Então, gente, aguardem. Gente, eu vou tirar isso daqui daqui, porque ainda vem um monte de livro e não vai dar certo. Então, licença. Número 13. Você tem um livro de poesia? E aí, eu já mostrei aquele do Mário Quintana, né? Que poderia estar aqui, mas como eu disse, a intenção é mostrar livros diferentes. Então, eu peguei esses dois maravilhosos da Rupi Kaur. Que é outro jeito de usar a boca, que foi o primeiro dela. E o segundo, que o Sol faz com as flores. Gente, esses dois livros de poesia são maravilhosos. São poemas sobre sobrevivência, sobre amor, sobre traumas, sobre superação. Sério, assim, sobre feminilidade. Gente, maravilhosa. Sou apaixonada por essa autora. Número 14. Você tem um livro com selo de prêmio? Essa foi outra pergunta que eu fiquei na dúvida. E não sei se tem que ter o selo colado na capa. Ou se basta a gente saber que o livro, a HQ, foi premiada. Enfim, eu escolhi pra falar aqui uma outra Graphic MSP. Como eu disse que eu ia trazer. E também que tem autógrafo. Dessa vez, eu tenho autógrafo dos dois artistas. Que é a Jeremia Spelli. Então, eu tenho autógrafo do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Além de ter autógrafo do Sidney Guzman. Que é o editor da Graphic MSP. E essa aqui é a minha Graphic MSP preferida. E a Graphic MSP que eu acredito que todo mundo deveria ter na estante. Mesmo quem não coleciona quadrinhos. Vai falar sobre racismo na infância. E, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sério. E ela ganhou o prêmio Jabuti ano passado. De melhor HQ. Essa aqui eu comprei antes da premiação. Então, não vem com selo. Mas, se você for comprar por agora. As novas edições já vêm com selo do prêmio Jabuti. Então, por isso que eu escolhi ela. Que por mais que a minha não tenha. Futuramente, as que vocês forem aí comprar. Virão com o selinho. Vale lembrar que vai sair o volume 2 de Jeremias. E que vai virar a série de TV. Então, sério. Se vocês ainda não conferiram Jeremias Peli. Aproveita que teve reimpressão. E tá à venda de novo aí na Amazon. O link vai estar aqui na descrição. Pergunta número 15. Você tem o mesmo livro em duas versões? Eu peguei aqui. O Ódio Que Você Semeia. Que eu tenho o primeiro nessa aqui. Que foi lançada com essa ilustração. Esse livro maravilhoso. Da Andy Thomas. Que também é necessário. Na vida de qualquer pessoa. E esse aqui então. Com a capa do filme. Que também é um filme incrível. Uma belíssima adaptação. Esse aqui ele tem a capa fosca. E só tem verniz. Na ilustração e nos nomes. E esse aqui na verdade. Ele é todo brilhoso. Enquanto esse aqui é fosco. Com verniz localizado. Esse é todo brilhoso. Eu geralmente prefiro as capas originais. Do que as capas do filme. Mas como esse aqui o filme é tão maravilhoso. Essa menina é tão maravilhosa. Que tá tudo lindo. Número 16. Você tem algum livro de contos? Eu escolhi mostrar pra vocês. Esta coisa maravilhosa. Outra edição da Dark Side. Que é medo imortal. Aqui vai reunir diversos autores nacionais. Que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Como Machado de Assis. Álvaro de Azevedo. Bernardo Guimarães. Júlia Lopes de Almeida. Alberto de Campos. É uma coletânea com contos mais sobrenaturais. Mais tenebrosos. Vamos assim dizer. Eu por enquanto só li o primeiro conto. Mas pretendo dar continuidade. Na verdade. Tem uma coisa que eu fico sempre pensando. Que eu vou pegar um livro de contos. E vou ler ele todo de uma vez. Mas qual a necessidade de fazer isso? A gente pode ler um conto por mês. Dois. Três. A gente não precisa pegar um livro de contos. E devorar tudo de uma vez só. Então. Pretendo mudar isso muito em breve. E ler contos com mais frequência. Número 17. Você tem um livro em outra língua? E aí eu escolhi. My True Love Gave to Me. Nessa edição linda. Que também é um livro de contos. Que também eu nunca li. E eu vou ler ele na Maratona Literária de Natal. Que vai acontecer. Esse livro já foi traduzido no Brasil. Que eu não lembro agora o nome. E eu acabei de ver que ele tá amassado. Que dó. Gente. Onde é que ele amassou? Por que ele amassou? Enfim. Ele é um livro lindo também. Uma edição maravilhosa. E eu tenho outros livros em inglês. Que eu pretendo mostrar muito em breve. Porque eu aproveitei a promoção da Book Friday. Do Leve 3 e Pague 2. Então como eu falei gente. Ativem esse sininho. Porque já já vem um vídeo de unboxing da Book Friday. E vão ter vários livros em inglês. Vem aí. Número 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? Como eu já falei. Eu sou a louca da adaptação. Então tudo quanto é filme. Tudo quanto é livro que vai virar filme. Eu tô aí querendo ler. Atualmente eu tô lendo quase uma rockstar. Que vai. Na verdade quando esse vídeo for ao ar. For ao ar. Já vai ter estreado. Acho dia 28 na Netflix. Do Matthew Quick. O livro. Tô adorando. Mas eu vou mostrar aqui o livro do último vídeo. Que eu fiz aqui no canal. Que teve uma adaptação cinematográfica. Que foi o Homem Invisível. Do H.G. Wells. Essa edição aqui é muito bonita. É uma edição da Zahá. Da editora Zahá. E o filme do Homem Invisível. O mais atual. Com a Elizabeth Boss. Maravilhosa. É bem diferente do livro. Porém eu adorei os dois. Adorei como eles transformaram essa história. Se vocês quiserem saber mais. Eu vou deixar o link aqui no card. Para vocês irem lá conferir o meu vídeo. Falando do livro. E também falando do filme. A próxima pergunta. Você tem uma HQ? Eu já mostrei algumas aqui. Como eu disse anteriormente. Eles deixaram para perguntar só no final sobre a HQ. Mas eu como tenho o costume de consumir histórias em quadrinhos. E falar sobre isso aqui no canal. Eu já mostrei elas em outras perguntas. Porém. Separei uma HQ muito especial. Que se você me acompanha. Você já sabe. Que eu já falei muito sobre ela. Que é a grama da K. É uma HQ maravilhosa. Uma das mais bonitas que eu tenho na minha estante. É uma das histórias mais tristes. Mais emocionantes. Mas que você precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer. É uma biografia da Oxen Lee. Que foi uma mulher de conforto. Durante a Segunda Guerra Mundial. E se você está boiando no que eu estou falando. Confira o vídeo sobre grama. Porque você precisa saber sobre essa história. Sobre as histórias das mulheres de conforto. E por último. Você tem um livro escrito por dois ou mais autores. E aí eu escolhi um livro. Para fazer uma pequena homenagem. A uma colega. A uma amiga booktuber. Chamada Melina Souza. E uma outra booktuber. Que eu adoro muito. Que é a Lia Camargo. Eu escolhi então este livro aqui. Que é o Guia para Ser Você Mesmo. Estilo, inspiração e beleza. Aqui elas dão várias dicas de fotografia. De viagem. De receitas. Como se fosse o próprio blog. Das duas. É um livro super bonitinho. Composto pelas fotos. Feitas por elas mesmo. Sério gente. É muito fofo. E como eu disse. Não custa a gente prestigiar. Essas duas pessoas tão incríveis. Então sério. Fofura. Olha aqui. A foto das duas. Ai amorzinhos. Fofas. E assim chegamos ao fim dessa tag. É uma tag bem longa. Mas foi super divertida a gravar. Eu quero saber de vocês. Quais desses livros vocês já conheciam. Qual vocês já leram. Qual vocês têm vontade de ler. Se vocês quiserem. Fiquem à vontade para responder a tag aqui nos comentários. Eu vou deixar todas as perguntas na descrição do vídeo. Ou se você tem canal no YouTube. Fique à vontade para responder no canal. Caso não tenha respondido ainda. Porque muito booktuber já respondeu essa tag. Enfim. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curte, comentar, compartilhar. Assistir o meu talk show nos sábados. E eu espero vocês num próximo vídeo. Muito, muito obrigada. E até mais. Tchau. 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 Tchau.